Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR e hoje eu lhes trago mais um vídeo no melhor canal aqui do meu quarto e mais um vídeo no quadro Loucos por História. Semana passada tivemos a história de Ellie e hoje teremos a história de um dos personagens mais casca-grossa dos games, ele mesmo, Scorpion. Se vocês querem saber mais sobre a história desse personagem icônico dos games, peço que deixem seu like, ativem o sininho, se inscreva quem ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais. Bora para o vídeo! Scorpion é um ninja ressuscitado na série de jogos de luta Mortal Kombat. Ele é um dos poucos personagens originais estreando no primeiro jogo de arcade Mortal Kombat. Ele tem a distinção única com Raiden e Sub-Zero, em uma forma ou outra, de aparecer em todas as gerações de todos os jogos de Mortal Kombat como personagem jogável. Scorpion é um dos personagens mais populares na série Mortal Kombat. Ainda vivo, Scorpion foi co-de-nome para um assassino ninja, humano e um dos melhores do clã de guerreiro Shirai Ryu, Hanzo Hagashi. Sabe-se que seu pai, um ex-membro do Shirai Ryu, porém viu seu filho de se juntar ao clã, pois ele não desejava que seu filho vivesse a vida de um assassino. No entanto, Hanzo se uniu, apesar do desejo do pai, a fim de proporcionar a vida mais confortável à esposa e ao filho. Agora, Scorpion é um fantasma do inferno, inexoravelmente buscando vingança contra os responsáveis pela destruição de seu clã e pela morte de sua própria família. Apesar de sua parede malévola, ele não é imediatamente mau. Ele se une à força do mal quando prometeu um meio de ressuscitar seu clã na Terra, ou a chance de infligir sua ira contra aqueles que o massacraram. O Scorpion também, indiretamente, ajudou o protagonista do jogo a cumprir esses motivos. Scorpion é percebido pelos fãs como o principal anti-herói do título. Ele empreende ações que beneficiam as forças do bem, embora de sua maneira horrenda e vigilante. Sua atitude, aparência e autoconfiança contribuíram para sua popularidade. Comparado aos mocinhos puramente virtuosos e aos bandidos diabolicamente maus, a neutralidade moral de Scorpion é única. Embora ele seja apresentado do outro lado das forças do mal na cena de abertura do Mortal Kombat, Armageddon, ele aparece neutro por causa de seu ódio feroz, a quantia. Scorpion parece humano quando massacrado, embora isso seja apenas uma ilusão. Apesar de seu clã, permanece quando em sua verdadeira forma, às vezes em chamas. No entanto, ele pode recuperar completamente sua aparência humana, se conquistarem seus próprios demônios. A habilidade mais popular com reconhecida de Scorpion é seu famoso ataque de lança, que é usado para atrair o oponente à sua direção. Este ataque também aprodurará o oponente por um curto período de tempo. Scorpion gritará, vem aqui ou vem aqui, enquanto executa essa técnica. Embora Scorpion seja frequentemente rigoroso e irado, às vezes ele mostra um lado carinhoso e é muito honrado. Na lenda do tempo original, quando ele descobre que Sub-Zero no segundo torneio não é Bi-Han, é de fato seu irmão mais misericordioso. Scorpion promete proteger Kui Leng em vez de matar seus parentes. Na segunda linha do tempo, Scorpion realmente pretendia poupar os primeiros Sub-Zero em troca da ressurreição de seu clã, mas Quan Chi impediu isso. Mas notavelmente, na série de quadrinhos Mortal Kombat X, é mostrado que ele levou vítimas de sobrevivência da Guerra do Sub-Mundo em sua interação com o Shirai Ryu para proteger agora o plano terreno e ao mesmo tempo levar Takeda Takahashi. Durante esse tempo, ele tratou Takeda como seu próprio filho, como quando confortava Takeda após a morte de Fox. História Nascido no clã Shirai Ryu Ninja, Hanzo, Hasashi estava entre os melhores shinobi do clã. Ele ganhou o nome de Sasori, a palavra japonesa para Scorpion, por causa de suas incríveis habilidades ninja e sua vida foi abençoada com o Kombat pela glória do grão-mestre de seu clã. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero Ele recebeu uma missão do vil necromante Quan Chi para roubar o sagrado mapa dos elementos do templo Shaolin da Ordem da Luz. Scorpion foi brutalmente assassinado em batalha pelo guerreiro Lin Kuei Sub-Zero. Consequentemente, sua família e seu clã foram massacrados por Quan Chi, como pagamento aos Lin Kuei. A alma do Scorpion foi enviada para Netherrealm, onde ele assolou. Ele lutou contra Sub-Zero novamente na prisão das almas durante sua condenação, mas foi derrotado novamente, permitindo que o guerreiro Lin Kuei escapasse. Mortal Kombat Dois anos depois de ser morto pelo Sub-Zero mais velho, Scorpion retornou ao plano terreno e participou do torneio de Shang Tsung. Se ele derrotasse Sub-Zero, ele se vingaria do que Quan Chi disse a ele e seu clã, mas se ele fosse derrotado novamente, sua alma seria lançada no esquecimento. No entanto, não foi até depois da derrota de Goro por Liu Kang, que ele pegaria Sub-Zero desprotegido e se invigaria, finalmente matando o guerreiro Lin Kuei. Imediatamente depois, ele retornou ao Netherrealm. Mortal Kombat 2 Quando estava no Netherrealm, Scorpion pegaria o vento de um novo torneio em uma exoterra, bem com a participação de Sub-Zero. Chocado e irritado por seu assassino ter a volta à vida, Scorpion seguiu seu oponente até o torneio de Shang Tsung. No entanto, durante as batalhas de Sub-Zero, ele testemunhou o Lin Kuei poupando a vida de seu oponente. Logo descobriria que esse Sub-Zero não era seu assassino, mas o irmão mais novo de Sub-Zero, para preparar sua morte, Scorpion protegeu o Sub-Zero, mas o Sub-Zero nunca saberia disso, ou a razão por trás disso. Ultimate Mortal Kombat 3 O Shao Kahn invadiu a Terra Real e tentou, sem sucesso, conquistar a Terra Infernal também, Scorpion foi libertado inadvertidamente e começou a percorrer a Terra mais uma vez. Ele prometeu lealdade a ninguém, não tendo amigos nem inimigos. Shao Kahn, no entanto, reconheceu as habilidades superiores de guerreiro de Scorpion e alistou o ninja em suas forças. A lealdade de Scorpion com Shao Kahn se dissolveu rapidamente, quando ele descobriu que Sub-Zero era um dos guerreiros escorrisos da Terra e, portanto, um dos alvos de Shao Kahn. Ele se virou contra Shao Kahn e ficou do lado dos guerreiros do plano terreno, no confronto final contra o Imperador do Mal. Com Shao Kahn e seus servos derrotados, a Terra voltou ao normal, fazendo com que Scorpion retornasse ao Nerterral mais uma vez. Mortal Kombat 4 Algum tempo depois de seu retorno ao submundo, Scorpion ouviu que sua esposa e filho haviam sido mortos. Ele encontrou o feiticeiro Quan Chi e disse a Scorpion que Sub-Zero era o assassino. Ouvir isso irritou Scorpion novamente e ele jurou que mataria Sub-Zero, como seu irmão antes dele. No entanto, no final de Scorpion, Quan Chi revela que ele havia enganado Scorpion a acreditar que Sub-Zero havia matado sua esposa e filho, na esperança de que ele quebrasse seu voto de proteger Sub-Zero como retribuição por matar seu irmão, o Sub-Original. Zero O verdadeiro assassino da família de Scorpion era Quan Chi. Depois que Scorpion derrotou o novo Sub-Zero e descobriu a verdade, o feiticeiro tentou transportar Scorpion de volta ao Nerterral. Pensando rapidamente, o espectro correu em direção ao feiticeiro, enviando os dois de volta ao Nerterral. Mortal Kombat Deadly Alliance Durante os anos que Quan Chi passou preso no quinto plano do Nerterral, ele foi perseguido, brutalizado e torturado por Scorpion. Quan Chi teve pouca chance de escapar, pois seus poderes foram enfraquecidos enquanto ele estava no Nerterral. E a poder e a força de Scorpion aumentaram inversamente. Nota Quan Chi quando um segundo em comando do Shinnor que residia anteriormente no Nerterral. Isso foi explicado como uma nova região do Nerterral, onde os feiticeiros retém seu poder. Quan Chi finalmente fez um acordo com os dois, Oni, Dramin e Moloque, que lutaram contra Scorpion por ele. Quando Quan Chi escapou do Nerterral através de um portal, Scorpion o seguiu, mas não o enviou para o mesmo lugar. Ele continuou a perseguir Quan Chi em um jogo de gato e rato, até se encontrar no palácio de Shang Tsung, onde foi emboscada por Dramin e Moloque, que também haviam escapado do Nerterral. Eles o jogaram no Sunaldo, acreditando que isso eliminaria o Spectrum Ninja de uma vez por todas. Mortal Kombat Deception Scorpion, no entanto, conseguiu escapar para o vazio, antes que a pureza do Sunaldo o separasse. Enquanto estava no vazio, ele conheceu os deuses Anciões e mudou para o sempre do que viu. Ele também testemunhou o sacrifício de Raiden e o domínio de Onaga, começando a se desdobrar. Os deuses Anciões estavam cientes de sua presença e aprimoraram suas habilidades mortais e sobrenaturais, fazendo dele o campeão dos deuses Anciões. Os deuses Anciões deram a ele uma nova missão, para procurar e destruir Onaga, antes que ele desmascaçasse os reinos. Scorpion emergiu do vazio e retornou ao Eusoterra. Scorpion é visto no modo Concast, antes de Onaga recuperar o amuleto de Quan Chi e lutar com o Sujinko, em uma batalha. Em seu final, diz que Scorpion seguiu Onaga através dos reinos para lutar com ele, mas não se sabe se ele lutou com ele, como é sabido que Sujinko foi quem derrotou o Rei Dragão. Mortal Kombat Armageddon No modo Concast, Scorpion não estava mais disposto a servir como campeão dos deuses Anciões. Isso ocorreu devido a barganha que ele havia feito com os deuses Anciões para servir-os em primeiro lugar. Eles resultariam o clã Shirai Ryu junto com a ressurreição de sua esposa e filho, em troca de seus serviços. Enquanto os deuses Anciões cumpriram sua promessa, eles trouxeram de volta o clã de Ara Ryu como guerreiros criados pelo inferno, o mesmo que Scorpion. Infurecido com o que considerou traição, Scorpion prometeu vingar-se dos deuses Anciões, removendo as duas coisas cruciais para seus planos de impedir o Armageddon, os irmãos Edanianos, Taven e Dagon. Na batalha entre as Forças da Luz e as Forças das Trevas em Edanian, Scorpion é visto lutando nas Forças das Trevas e lutando contra a Sub-Zero. Ele foi um dos combatentes finais a se aproximar do topo da pirâmide, junto com Shinnok. No entanto, no final ele foi morto junto com muitos outros, suas costas perseguiradas pela lâmina Kori de Sub-Zero. APARÊNCIA Scorpion apareceu com o visual tradicional de troca de paleta que ele e os outros ninjas tinham. Ele manteve essa aparência do primeiro Mortal Kombat ao Mortal Kombat 4, depois do qual ele usava duas espadas nas costas e sua kunai presa numa corda amarrada no cinto. Ele tem os olhos brancos com máscara. Sem a máscara, a cabeça é um grânio, às vezes flamejante. No Mortal Kombat 4, ele distingue ainda mais por seu motivo eclético, principalmente na máscara com estruturas semelhantes aos ossos amarrados com seu uniforme. A partir do Mortal Kombat X, ele recuperou sua humanidade e identidade humana, retratada como um cavanhaque, bigode e porta-tenagem de sua aparência humana e familiar de espectro à vontade. Scorpion Desmascarado é conhecido como Scorpion do Inferno. Esse design foi apresentado pela primeira vez em Mortal Kombat, Shaolin Monk, que se reaparece na Challenge Tower, lutando contra Kano no Netherrealm. Suas roupas incorporam seu nome cada vez mais a cada jogo, particularmente em uma de suas mais recentes reformulações. Os punhos de suas espadas agora assemelham aos ferrões dos escorpiões enquanto as ombreiras e as máscaras também são moldadas aos escorpiões. Dizem que o traje amarelo de Scorpion zombou não apenas do Sub-Zero, mas também de Lin Kuei, pois Takeda, que era membro do Lin Kuei, desenvolveu o ninjutsu que ele considerava um estilo de luta superior ao que Lin Kuei tinha. Ele rapidamente deixou Lin Kuei formando ao clã Shirai Ryu, os principais inimigos de Lin Kuei. Nos filmes Scorpion aparece no primeiro filme de Mortal Kombat, sendo interpretado por Chris Casamassa. Ele inicialmente é apresentado por Shang Tsung, como um de seus ninjas, ao lado do Sub-Zero. Sua rivalidade com o Sub-Zero não é mostrada, mas Shang Tsung diz que eles são eternos rivais. Luta contra Johnny Cage e perde, sendo possivelmente morto. Seu ataque com uma corda é mudado para uma cobra que sai do seu pulso e só pode chegar até uma localidade. Mortal Kombat Animação De animação Mortal Kombat The Journey Begins, Scorpion foi novamente retratado como guardião de Shang Tsung, em frente ao Sub-Zero. Por ordem de feiticeira, duplo lutou contra Liu Kang e Johnny Cage e Sonya Blade, e quase teve sucesso ao finalizá-los, até que o deus Raiden interviu e colocou a luta em fim. A história entre Corpon e Sub-Zero foi explorada no decorrer do filme. Mortal Kombat Mortal Kombat A Aniquilação Mortal Kombat A Aniquilação, Scorpion é interpretado por DJ Perry. Ele batalha contra Sub-Zero e sequestra a princesa Kitana. Seu ataque utilizando a corda novamente modificada e dividindo em dois, como se fosse duas cabeças de crocodilo. Outro fato interessante é que ele usa o guido de Ed Boon na hora que ele lança sua corrente de crocodilo. Mortal Kombat Defensores da Terra Scorpion apareceu no segundo episódio de Mortal Kombat Os Defensores da Terra. Neste episódio, ele lidera a invasão de mortos-vivos ao reino da Terra. Ele derrotou o Sub-Zero, mas acabou perdendo para Liu Kang. Sua corda, assim como nos filmes, é substituída por uma corrente, só que diferente dos longas, a corrente é amarela e não prateada. Mortal Kombat A Conquista Comente interpretado por Chris, caça-massa, Scorpion aparece na série de TV Mortal Kombat A Conquista. Scorpion é libertado nas minas de exoterra por Shang Tsung, que faz lutar contra Kung Lao. Mas ele perde e é mandado de volta para o inferno. Mais tarde, ressuscitado por Shao Kahn, ele construir uma organização de assassinos para o imperador, do qual o irmão de Ciro fez parte. Depois, faz uma união relutante contra Lin Kuei, para tentar matar Kung Lao. Batalha contra o Sub-Zero, mas a batalha acaba no empate. Utiliza sua corda no combate, mas assim como o filme, ela é uma... Mortal Kombat Legends A Vingança de Scorpion Pós o massacre cruel de sua família pelo mercenário Sub-Zero, Hanzo Hasashi, é exilado no tortuoso submundo. Lá, em troca de sua servidão ao sinistro conchi, ele teve uma chance de se vingar de sua família e ressuscita como Scorpion, uma alma perdida em busca de vingança. Bom galera, esse foi mais um vídeo no canal, mais um do quadro Loucos por História. Essa história do Scorpion é de arrepiar, não é? Eu curti muito trazê-la pra vocês e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Peço que deixe aquele like, se inscreva que ainda não foi inscrito, ative o sininho e compartilha com seus amigos para fazer, mas a família crescer ainda mais. Tamo junto, falou!